Olá, tudo bem? Eu sou a Cris Ramos, do ateliê Cris Ramos, e hoje eu tô aqui para te ensinar uma necessaire muito bacana, já pensando no dia dos pais, no dia dos namorados, eu pensei em ensinar para você hoje uma necessaire masculina, ó, é essa aqui, ela é de rolinho, olha só que legal, uma necessaire para levar produtos de higiene, ó, tem umas visórias aqui, bem bacana, tem um bolsinho aqui do lado, ó, com zíper, e ela fecha de rolinho, é bem bacana para os homens poderem estar levando pasta de dente, escova de dente, loção de barbear, desodorante, perfume, bem prática, bem útil, e bem fácil de fazer. Vamos lá, que hoje eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar a fazer hoje uma necessaire para botar escova de dente, pasta de dente, mas para masculino, tá? Então aqui primeiro a gente vai fazer as alcinhas, aqui eu cortei 50 centímetros por 10 centímetros, por 10 centímetros assim, ó, tá? Ó, cortei 50 por 10, aí eu dobrei no meio, aqui, dobrei uma pontinha para dentro, ó, vinquei com ferro, dobrei ao meio uma vez, passei, e depois virei as duas pontas para dentro, passando com ferro também, tá? Vamos fazer assim, agora eu vou passar uma costura nas laterais e aqui em cima, nas duas alcinhas, corto duas vezes nessa medida, 50 por 10 centímetros, tá ok? Então vou costurar essas alcinhas e a gente já vai para o próximo passo. Já fiz as duas alcinhas, essas alcinhas é uma tirinha que a gente vai usar para amarrar, porque vai ser de rolinho, tá? A nossa necessaire. Então, já fiz as duas alcinhas e aí a gente pode reservar. Agora, a gente vai montar um bolsinho lateral, que a gente vai colocar na lateral da nossa necessaire, tá? Conforme eu for montando, você vai entendendo como que vai surgir a nossa necessaire, tá? Aqui, eu cortei dois retângulos, tá? De 36 por 30, tá? Ó, 36, vamos só confirmar, é, 36 duas vezes de 30... De 36 por 30, tá? A gente vai pegar um zíper, eu uso o zíper comum, tá? Vamos tirar o carrinho dele aqui. Ó, a gente levanta aqui as perninhas do zíper. Eu tiro, porque eu gosto de trocar o cursor do nosso zíper, tá? Vou tirar um cursor aqui. Ó, aí desse mesmo lado que eu tirei o nosso cursor, eu vou colocar... Eu tirei a travinha final, né? Então, eu vou colocar outro cursor. Ó, vou colocar uma perninha aqui. A outra perninha aqui. Do zíper, ó. E é só puxar que ele vem, tá? Aí, aqui, a gente pode cortar esse outro lado aqui. Eu posso cortar, porque eu não vou usar aquele cursor, tá? Então, nós vamos cortar o zíper exatamente no mesmo tamanho, 30 centímetros, tá? Você pode cortar 30 centímetros o zíper. Deixa eu marcar aqui onde é que fica. Os 30. Ó, vamos cortar o zíper aqui. E o zíper, também vou cortar, gente, essa pontinha aqui que ficou. Tá? Aí, agora, o que a gente vai fazer com esse zíper aqui? Eu cortei dois triângulosinhos de 15 centímetros por 5, tá? Cortei dois triângulos de 15 por 5, dobrei no meio. E depois, voltei as duas pontas pra dentro. Tá ok? Dessa forma. Aí, a gente vai pegar esses dois pedacinhos e nós vamos colocar dos dois lados do zíper pra fazer o acabamento, tá? Eu vou colocar aqui e vou colocar na outra ponta também. E o que que eu faço agora? Eu vou passar uma costura, gente, aqui pra tá segurando, tá ok? Então, eu vou passar essa costurinha nesses dois lados aqui do zíper e já volto pra gente fixar esse zíper no bolso, tá ok? Eu fixei aqueles retangulozinhos nas duas laterais, tá? Agora, eu posso cortar a rente aqui, ó, pra ficar do mesmo tamanho do zíper, o acabamento, tá? Aí, cortei. O que que a gente faz agora? Agora, a gente vai pegar aqueles retangos que a gente cortou, de 30 por 36, e vamos fixar o nosso zíper. Ó. Vou colocar aqui. Aqui, como eu tô usando um tecido que não tem, ele não tem nem frente nem verso, tá? Não tem problema. Mas aqui, o que que você vai fazer? Você vai botar, se ele tiver frente e verso do teu tecido, você vai colocar a parte da frente virada pra cima, vai botar o zíper aqui em cima, dessa forma, e vai pegar, perdão, vai pegar o outro tecido com a parte certa virada pra baixo, tá? Então, de baixo vai ficar virado pra cima, coloca o zíper dessa forma, tá? E depois, você vai pegar a parte direita, vai virar pra baixo, tá? Aí, a gente coloca dessa forma aqui, a gente vai alfinetar, e vamos passar uma costura com um pezinho de zíper, tá? Então, eu vou passar essa costura aqui pra fixar o nosso zíper. Aqui. Ó. A gente alfineta dessa forma, vou passar uma costura aqui, e já volto pra gente ir pro próximo passo. Olha só, já passei a costura aqui, e o que que a gente faz agora? Vamos desvirar, dessa forma, tá? Ó. Pode ver que o zíper já tá costurado aqui no nosso bolsinho, tá? Aí, agora, a gente vai pegar essa parte aqui, vamos virar pra cima, lembrando que aqui é a parte correta do tecido, tá? Aí, eu vou pegar a ponta aqui que tá o zíper, ó, vou posicionar em cima, aqui, ó, bem rente, com tecido, tá? E vou pegar essa parte da frente e vou dobrar ela aqui em cima, dessa forma. A gente coloca a alfineta também, e vamos passar mais uma costura aqui, tá ok? Alfineta pra poder segurar bem lá na máquina, pra eu usar pelo tecido não correrem, tá? Aí, eu alfinetei, vou passar mais uma costura aqui, tá ok? Vou passar essa costura e já volto pra gente seguir a próxima costura aqui, tá? O que que a gente faz agora? Agora, a gente vai desvirar, dessa forma aqui, ó. A gente desvira, acerta o tecido, ó, vai ficar dessa forma, ó. Tá vendo ali? O zíper ficou bem certinho, ó, bem costuradinho, aqui ficou até demais, até perto de nós. Hum, agora ficou dessa forma, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? Aqui, a gente vai medir mais ou menos quanto a gente quer que fique, aqui vai ficar uns dois centímetros, uns dois dedos assim pra cima, tá? E o resto pra baixo. O que que eu faço agora? Agora, eu vou pegar uma tesoura e vou cortar esse fundo dessa forma. Por que que eu vou cortar? Pra poder facilitar, pra gente poder costurar, fazer outra costura aqui no zíper, tá? Ó, cortamos bem certinho e vai ficar dessa forma aqui, tá? Lembrando que, ó, ele vai juntar essa ponta aqui. E agora, o que que eu vou fazer? Vou passar uma costura bem rente aqui e outra bem rente aqui em cima, tá? Pra poder segurar o tecido da frente e o forro, pra eles não ficarem, é... Como se diz, balançando e não ficarem agarrando no zíper. Ainda mais que eu costurei muito rentinho no zíper, Então, é muito importante que eu faço essa costura pro tecido não ficar balançando e não agarrar no carrinho do zíper na hora de abrir o cursor, tá ok? Então, vou passar essa costura e a gente já vai pra costurinha rente aqui no zíper, outra aqui. E passei outra aqui em cima, ó. Deixa eu aproximar do vídeo pra você ver bem. Tá vendo? Costura aqui, costura aqui e outra costura em cima, tá? Então, esse aqui tá pronto o nosso bolsinho lateral, que vai na nossa necessaire de rolinho, tá? Pra você entender... Perdão, tô meio rouca hoje. Pra você entender a nossa necessaire, a gente vai montar ela aqui, tá? E eu cortei um retângulo de 50 cm por 30 cm, tá? Então, essa daqui é a parte de dentro da nossa necessaire de rolinho, tá? Aqui também cortei a manta R2 também na mesma... No mesmo tamanho, 50 cm por 30 cm, tá? E cortei também um tecido de fora estampadinho 50 cm por 30 cm também, tá? Mas primeiro a gente vai trabalhar aqui dentro. Esse bolsinho que a gente fez aqui primeiro, é um bolsinho que a gente vai colocar bem aqui na lateral, tá? Pra poder... Aqui na frente a gente vai estar colocando... Eles podem botar fio dental, flúor, qualquer coisa que queira aqui dentro. E aqui vai ser pra botar uma toalhinha de mão, tá? Então, esse aqui é o bolsinho lateral. Aí aqui eu cortei... Mais uma peça, mais um triângulo. Deixa eu lembrar quanto tempo eu cortei aqui. Eu não sei tudo de cabeça. Ó, eu cortei 36 por 40, tá? Eu cortei 40 pra dar uma sobrada, tá? Depois eu acerto. Então, aqui é onde vai ficar... Eu vou até alfinetar aqui, só pra gente ter uma ideia da área que a gente pode estar trabalhando. Então, agora, a gente vai pegar esse retângulo aqui e um outro retângulo que eu cortei pra parte de cima. Eu cortei ele de 33 por 26, tá? Então, 33... 32, perdão, por 26, tá? 32 por 26. Dobro ao meio. Aqui também vou dobrar esse aqui ao meio, tá? E aqui, ó. Aqui a gente vai fazer umas divisórias pra tá botando pasta de dente, escova de dente, botar um desodorante. E esse daqui é só uma abinha pra ir por cima, pra proteger esses utensílios que vão aqui. Como vai escova de dente, tudo pra tá protegendo, tá? Então, a gente vai pegar esses dois retângulos aqui, a gente vai passar uma costura aqui, outra costura... Opa, não tá no vídeo. Uma costura aqui e outra costura aqui na lateral. E aqui, da mesma forma. Uma costura aqui e uma costura aqui, tá? Vou passar essas duas costuras e já volto pra te mostrar o que a gente vai fazer. Eu passei a costura nas laterais pra fechar. Lembrando que, como esse meu tecido não tem nem frente nem inverso, eu não precisei me preocupar. Mas, se você tiver usando um tecido com frente e inverso, você vai fazer essa costura desse jeito aqui pelo lado do avesso, tá? Então, é como se o lado certo do meu tecido tivesse virado pra dentro, tá? Nos dois tecidos aqui, tá? Entendeu? Então, é como se tivesse virado do avesso. Eu costurei aqui do avesso e agora vou virar pro lado certo, ó. Ajeito as pontinhas. Esse aqui vai fazer uma abinha pra ficar por cima. Bem bonitinho. Aqui eu vou acertar com ferro, vou passar com ferro bem direitinho. Aqui também a mesma coisa. Vira pra fora, deixa bem certinho as pontinhas aqui, tá? Agora, eu vou passar um ferro pra poder assentar ele do outro lado. E o que que eu vou fazer? Nessa aba menor, que é a aba de cima, eu vou passar uma costura em toda a volta aqui, tá? Vamos ver se tá aparecendo lá. Ó, vou passar uma costura aqui em volta, ok? E aqui nesse maior, eu vou passar uma costura só aqui em cima, tá? Porque depois a gente vai tá prendendo ele ali e a gente passa uma outra costurinha aqui, tá ok? Então, vou passar essas costuras aqui e eu já volto pra mostrar pra você o próximo passo. Então, aqui eu passei uma costura bem rente aqui em cima, na parte maior. Na parte menor, passei uma costura toda em volta aqui, tá? Pra poder dar uma estrutura. Essa pecinha a gente vai botar aqui de cima, tá? Depois vamos passar uma costura aqui pra ela ficar protegendo o que for aqui nos bolsinhos, tá? Só vou tirar esse bolsinho aqui, que eu já fiz uma marcação. Aqui eu já marquei onde vai aquele bolsinho com zíper, tá? Então, o que que eu vou fazer? Aqui, esse espaço aqui do bolsinho, ele ficou, se eu não me engano, com 15 ou 17 centímetros. 17 centímetros, tá? Aqui o espaço onde vai ficar o nosso bolsinho. Aqui eu só marquei um risco pra eu poder saber aonde que eu podia começar esse bolsinho aqui. Então, como que a gente vai fazer? Aqui eu fiz algumas marcações, ó, pra poder caber, algumas coisas básicas pra tá levando, tá? Pro homem tá levando. Aqui eu marquei 5 centímetros. Aqui a gente vai fazer assim, ó. Vamos posicionar essa parte maior aqui. Vamos colocar um alfinete. Dois alfinetes pra tá segurando. Por quê? Porque a gente vai passar uma costura aqui, ó. Bem rente pra tá segurando ele aqui, tá? Então, a primeira costura a gente vai passar aqui. Depois a gente vai medir 5 centímetros daqui pra dentro. Vamos usar um lápis aqui que apaga depois com ferro. Vou passar um traço. Vou passar mais uma costura. Nesse espacinho aqui dá pra botar uma escova de dente tranquilo, tá? Aí eu marco mais ou menos mais uns 6 centímetros pra cá. Pra poder caber uma pasta de dente, tá? Marco um risco, vou passar outra costura aqui. Depois, ó, vou fazer dessa forma. E a gente pode tá fazendo um bolsinho um pouquinho maior assim pra tá colocando um desodorante. Tá? Aí eu vou marcar. Aqui eu marquei 12 centímetros de distância desse risco pra cá. Tá? Vou marcar aqui um traço pra gente saber aonde vai... Onde a gente vai costurar. E aqui eu posso tá vindo aqui e colocar também mais uns alfinetes pra segurar essa outra ponta. Porque aqui eu vou querer que faça uns bolsinhos com volume pra poder caber o desodorante e uma loção de barbear. Nem todos os homens gostam de usar a loção de barbear, mas pra quem gosta vai ficar um bolsinho com volume aqui, tá? Pra poder tá colocando. Aí a gente coloca um alfinete aqui também na ponta pra poder tá passando a costura. Tentar deixar o mais reto possível. Aqui, ó. Onde vai vir acompanhando a costura e esse bolsinho vai ficar com volume, tá? Então eu vou passar essas costuras aqui primeiro. O que a gente vai fazer? Vamos passar uma costura aqui bem na ponta. Uma segunda costura aqui. Uma terceira costura aqui. Aqui, ó. Cinco centímetros. Seis centímetros. É que a gente marca daqui até aqui. Doze centímetros. E a gente dá uma levantadinha. Deixa eu medir aqui pra você saber. Vai ficar uma distância de seis... Oito centímetros, tá? Você marca uma distância de oito centímetros. E pega essa distância de doze. Segura com o alfinete aqui. E vamos passar uma costura aqui. E aqui, o que sobrou pra lá. A gente segura aqui na ponta e vamos costurar. Tá? Aqui pode tá botando uma loção de barbear. Aqui dá pra botar um desodorante, uma pasta de dente e uma escova de dente. Tá ok? Vou passar essas costuras pra você ver como é que fica. Tá? Então, vou passar as costuras e a gente já vai pro próximo. Dessa forma aqui, ó. O lugarzinho pra botar ou uma pasta de dente ou um... Pra ele barbear, uma escova de dente. Aqui, botar um desodorante. Botar uma loção, tá? Então, como é que a gente vai fazer agora com esse aqui que ficou em alto relé? A gente vai fazer umas pencezinhas embaixo. Assim, ó. Vamos ver se tá vendo lá? Ó. Faz uma pence pra esse lado. E a gente segura. Aqui, ó. Aí, faz uma outra pencezinha. Vamos ver se vai dar uma outra pence, não vai dar. Então, a gente pode fazer, nesse caso, uma só. Aqui no meio. Ó. E aqui é curto. A gente pode fazer uma pencezinha só, tá? E aqui nesse bolsinho, nesse outro lado, a mesma coisa. Só dar uma dobrinha aqui pra fazer uma pence, tá? Aí, você vai segurar com o alfinete. E agora, a gente pode passar uma costura aqui embaixo. Tá ok? Vou passar essa costura aqui embaixo. E também já vou pegar essa aba aqui. E a gente vai costurar bem... Bem em cima aqui, ó. Vou botar ela bem aqui em cima. E já costura ela aqui também. Tá ok? Então, vou passar essas costuras. E também a gente já pode aproveitar... Deixa eu já botar o alfinete aqui só pra segurar. E a gente pode aproveitar, vem com o nosso bolsinho aqui, ó. Lateral. Também posicionar ele dessa forma aqui. Tá? A gente pode segurar com o alfinete aqui também. E a gente já vai segurar ele também. Tá? Aqui. Então, lembrando. A gente vai passar uma costura aqui pra segurar essa aba. Outra costura aqui embaixo pra tá fechando o fundo. E aqui, a gente vai passar uma costura em volta pra tá segurando esse bolsinho lateral. Tá? Vou passar essas três costuras e já volto pra gente poder... A gente tá quase finalizando já a necessaire de rolinho. Que é bem simples de fazer e é um presente legal pro dia dos pais. Tá ok? Vou passar essas costuras e já volto pra gente ir pro próximo passo. Passei a costura aqui nessa abinha. Passei a costura no fundo. Tá? Aqui embaixo. E passei a costura aqui na lateral. Tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar essas nossas duas alcinhas que a gente fez lá no início. Aqui, eu vou fazer... Vou marcar bem o centro aqui da nossa... Da nossa necessaire. Esse lado aqui, deu um pique. Ó. Deu um piquezinho bem aqui, marcando bem o meio. Tá? Aí, eu vou pegar essas duas alcinhas que a gente fez lá no início. Tá? E eu vou costurar elas pra dentro, dessa forma aqui. Tá? Ó. A gente coloca um alfinete aqui. Só pra virar pra cá. Ó. Coloca um alfinetezinho. Só pra dar uma segurada. Vou passar uma costurinha aqui pra dar uma segurada nessa alça. Tá? Depois que eu passar essa costurinha na alça, o que que eu vou fazer? Ele é só... Eu passo essa costurinha só pra facilitar pra... Pra já tá fixa aqui na hora da gente desvirar, não sair do lugar. Tá? Aí, o que que eu faço agora? Primeiro, eu passo a costura aqui. Tá? Depois, eu vou pegar o nosso tecido de fora. Prestar atenção pra... Se tiver... Se o teu tecido de fora tiver posição, você emprestar atenção pra ele não ficar de cabeça pra baixo. Tá? Aí, a gente vai posicionar ele bem aqui em cima. Ó. Bem em cima, dessa forma. Aí, a gente vai alfinetar toda a volta. Tá? E o que que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura. Você vai deixar uma abertura aqui... Desse lado aqui, aonde tem a nossa alcinha, tá? Você vai deixar uma abertura de mais ou menos... Dez centímetros já é o suficiente pra gente tá desvirando a nossa necessaire depois. Tá? Então, você pode deixar aqui uma abertura de dez centímetros, mais ou menos, tá? Dez, quinze centímetros. Eu sempre deixo dois alfinetes aqui, ó. Pra eu saber que eu não posso costurar aqui. Tá? Você vai deixar só esse buraquinho aqui pra gente desvirar depois. E você vai passar uma costura em toda a volta aqui. Tá? Aí, passada essa costura, vai deixar esse buraquinho aqui e depois a gente só desvira nesse cérebro. Tá? Então, relembrando, primeiro vou costurar essa alcinha aqui. Depois, eu vou pegar o tecido de fora, vou botar por cima. Vou deixar uns dez, quinze centímetros, mais ou menos, de abertura aqui. Tá? E vou costurar toda a volta. Tá? Então, eu vou fazer esse passo e já volto pra te mostrar como que a gente vai desvirar e fazer o acabamento pelo lado de fora. Fazer toda a costura em volta. Tá? Deixando uma abertura aqui, ó. Mais ou menos, uns quinze centímetros, dez centímetros. Também costurei as duas alcinhas aqui. Tá? Pra elas não fugirem. Aí, o que a gente faz? Aqui, eu vou dar uma parada nessas pontas que sobraram aqui. Tá? Você apara duas pontinhas pra ficar mais ou menos certinho, tá? E lembrando que, nas quinas, a gente tem que dar um pique assim, tá? Por quê? Porque na hora que a gente desvirar a peça, fica melhor o acabamento nos cantinhos. Tá? Não fica aquele cantinho todo embolado. Então, lembrando que sempre a gente dá um pique nas quinas do trabalho, tá? Em todo o trabalho. Tem quina, você dá um pique ali pra ele poder não ficar aquele negócio tudo embolado. Tá? Aqui onde tem o zíper, vai ficar mais grosso. Ó. Aí, aqui, já cortei, já dei uma parada. Vou fazer também aqui, ó. Vou dar um pique aqui nessa lateral. E outro pique nessa lateral aqui. Tá? Aqui, eu gosto de deixar sempre um pouco maior, porque vai ser onde a gente vai ter o acabamento pra ter o tecido que sobra, pra poder fazer um acabamento legal na hora de desvirar. Ó. Aí, a gente coloca a mão aqui dentro. E agora, é só... Deixa eu só tirar um alfinete que eu deixei aqui pra segurar a alça, pra não me espetar. Eu segurei com o alfinetinho a alça aqui dentro, pra não costurar a alça junto. Ó. Agora, a gente desvira com cuidado. Se você quiser usar plástico na parte de dentro também, você também pode. Eu não fiz, porque eu não gosto de trabalhar com plástico, tá? Mas você pode estar colocando... Eu só coloco plástico quando a cliente pede. Porque o plástico, realmente, é muito ruim pra gente trabalhar na máquina. Então... A gente desvira aqui. Com cuidado. Ó. E aí, a gente vai desvirar. E vamos arrumar... Nossos cantinhos aqui. Ó. Eu gosto de pegar uma caneta... Uma caneta ou um pincel que tiver a mão aqui... Pra ajudar a empurrar... Pra ajudar a empurrar... Os cantinhos, ó. Pra eles ficarem bem certinhos. Arrumo... Esse cantinho aqui. Por isso que é importante aquele pique que a gente deu lá dentro, ó. E na hora que a gente desvira, ó... Ele não fica aquele cantinho tudo embolado, tá? Aqui desse outro lado... A mesma coisa, ó. A gente vai desvirar e empurra com a tampa da caneta. Só não empurra com tesoura pra não furar, tá? Nada pontudo assim que possa furar. Só pra te ajudar mesmo... A ponta da régua... Alguma coisa que não corte e que não fure. Tá? Ó. Aí, agora... Que tá dessa forma... Eu gosto de passar... O ferro pra dar uma ajeitada. Tá? Ó. A gente ajeita. Ele vai ficar um pouco torto. Porque a gente... Que virou agora. Aí, o que você vai fazer? Você vai passar um ferro nele pra poder ajeitar esse tecido. E ele ficar bem certinho aqui. Tá? Aí, depois que você passou o ferro... Aqui, você também vai passar... Pra ficar bem certinho aqui, ó. Vai botar a ponta da alcinha lá pra dentro. Depois, a gente vai segurar com o alfinete. Depois de passado aqui... Passar o ferro facilita bastante. Porque vai assentar o tecido todo. Tá? Aí, aqui, você vai começar a costura por aqui. Depois que a gente passou o ferro... Ele ficou bem assentadinho... A gente vai passar... Vamos começar por aqui pra fechar esse buraco. E vamos passar uma costura toda a volta. Pra fazer um acabamento. Tá ok? Então, eu vou passar ferro. E vou passar essa costura. E já volto pra te mostrar... Como é que ele fica finalizado. Então, pra nossa... Nesse excesso de rolinho. Ó. Com espaço pra escova de dente. Passa de dente. Desodorante. Uma loção de barbear. Aí, aqui também ainda tem um bolsinho do lado. Pode tá botando fio dental. Ou... O que quiser. De repente, barbeador. Aí, cada um usa da menor forma. E aqui, eu deixei um bolsinho. E pode tá colocando uma toalhinha dessas de lavabo de mão também, né? Pequenininha. E pra fechar, a gente só pega o rolinho. E a gente vai enrolar ele assim. Ó. Aí, é só pegar. Ele tem duas... Dois tirinhas. Uma vai pra um lado. A outra vai pro outro. Ó. E a gente pode dar um lacinho. Pode dar dois nozinhos. Cada um usa do jeito que quiser. Olha aí, ó. Um presente super bacana pro dia dos pais. Acredito que pode vender bastante uma peça dessa. Tá? Serve tanto pro dia dos pais, como pro dia dos namorados também que tá chegando. Né? Que as namoradas podem comprar pra tá dando pros namorados, ó. Presente bem bacana. Simples de fazer. Espero que você faça e venda bastante. Só como é simples fazer, tenho certeza que você vai conseguir fazer a sua também. Vai poder fazer sucesso no dia dos namorados, no dia dos pais e no Natal também pra poder tá presenteando e também tá fazendo bastante pra vender peças nessa necessaire masculina que no nosso meio de artesanato é tão difícil a gente encontrar uma peça masculina pra tá presenteando que eu decidi fazer esse vídeo pra te ensinar e ver que também é legal a gente fazer peça masculina e que eu tenho certeza que os homens vão gostar. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo. Se inscreve no meu canal pra poder tá recebendo notificação dos próximos vídeos. Espero que você goste e até a próxima. Tchau!